Volodymyr Zelensky chegou nesta sexta-feira à cidade de Jidá, na Arábia Saudita, para participar da cúpula da Liga Árabe, antes de viajar para o Japão para a cúpula do G7. Esta é a primeira visita de Zelensky à região desde o início da invasão russa. Ele criticou alguns líderes que ignoram a situação da Ucrânia. Infelizmente, há alguns países no mundo e aqui entre vocês que fecham os olhos para essas jaulas e anexações ilegais. E aqui estou para que todos possam me olhar honestamente, não importa quanto os russos tentem influenciar. É preciso ter independência. Quero agradecer à Arábia Saudita e à maioria de vocês por apoiar as posições internacionais e a Carta da ONU. A escolha da Arábia Saudita como destino não é trivial, já que Reade reforçou recentemente as relações com a Rússia. Depois da visita ao Oriente Médio, Zelensky vai à reunião da cúpula do G7 em Hiroshima, no Japão, onde os líderes das principais potências industrializadas do planeta anunciaram novas sanções contra a Rússia. O novo pacote inclui restrições às exportações de produtos críticos para a Rússia no campo de batalha, além de medidas contra entidades acusadas de transportar material para o fronte de Moscou.